Logo da Sérgio Anos Colcais, estou aqui com o Vitor Hugo Vitor Hugo aí que é o dono da moto, foi recuperado o Vitor Hugo Feliz da vida, você colocou na rede social A polícia militar rápida aí já encontrou a sua moto Exatamente, a moto ontem foi roubada né Por volta das 23 horas da noite lá na residência São Pedro Ela estava localizada em frente à residência E eu não encontrei quando eu saí né E aí hoje de manhã eu comecei a divulgar nas redes sociais Para que amigos e familiares pudessem me ajudar também E rapidamente eu tive o retorno De que os policiais já tinham encontrado A moto dentro da casa do Meliante E ela já se encontra aqui no quartel Graças a Deus, agradecer pelo Pelo bom trabalho da polícia militar Por em menos de 24 horas ter encontrado O meu veículo Vamos lá ver aqui sua moto rapaz, sua moto aí Tá aí a moto, saber se tem alguma peça né Saber se está faltando alguma peça nela né Tá aí ó Vitor Hugo aí Tá tudo bem graças a Deus Tá faltando o que aí Vitor Hugo? Nada Nada né, tudo completo? Tudo completo Retrovitou tudo no lugar? Tudo no lugar Tá certo Aí ó, polícia militar Mais uma ação da polícia militar E com certeza aí ó A moto recuperada Foi furtada aí no Redencial São Pedro Vitor Hugo aí feliz da vida Encontrou sua moto E a polícia militar fazendo um belíssimo trabalho Na guarnição hoje aí do Tenente Muniz Amaral Júnior Em cima do lance da notícia Bloco da Sérgio, nossos cocais Notícia de primeira mão Não para